Talvez estou cansado, você já está de esperar a promessa que Deus disse que ia dar. Talvez tantas lágrimas você já dê amor, na esperança que elas comovessem o Senhor. Não é tão difícil você achar esperar em Deus, mas creia você vai andando o céu. Pois saiba que Deus tá observando a sua vida, ninguém chega até a provis, você passa pelo deserto. Espere no Senhor, suporte esta aprovação, quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está esta porta a se abrir. Eu esperarei em Ti, Senhor, eu confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi, irmão, passarei pela aprovação. Mas não perco a minha bênção. Eu tenho o Senhor, eu vou perseverar. Talvez tão difícil você ache a esperar em Deus, mas creia você vai andando. Eu tenho o Senhor, mas creia você vai andando certo. Pois saiba que Deus tá observando a tua vida, ninguém chega até a prometida, sem passar pelo deserto. E espere no Senhor, suporte esta aprovação, quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está dessa porta a se abrir Eu esperarei em Ti, Senhor Eu confio só em Ti, Senhor A qualquer momento a vitória chegará O que já sofrido não foi igual Passarei pela provação Mas não perco a minha bênção Eu tenho o Senhor, eu vou perseverar Eu esperarei em Ti, Senhor Eu confio só em Ti, Senhor A qualquer momento a vitória chegará O que já sofrido não foi igual Passarei pela provação Mas não perco a minha bênção A qualquer momento a vitória chegará A qualquer momento a vitória chegará A qualquer momento a vitória chegará